Música Como é o nome daqui do lugar? Senador Jovem Avelino, vai! E aqui, a gruta? Essa gruta aqui é onde o pessoal geralmente vem fazer conversa, entendeu? Senador Jovem Avelino Galera, estamos aqui na cidade de Lins, aqui, ó Nossa grande amiga Lins, senador Jovem Avelino E aqui, galera, é uma gruta Olha a Amanda ali, não tá se sentindo muito bem Fica aí, viu, minha vida? Eu cheguei aí Lins, a esposa, a bebezinha E aqui, galera, é uma gruta Como é o nome dessa gruta, Lins? O Olheiro de Santo Antônio Achado aqui O Olheiro de Santo Antônio Achado, galera E foi Aqui, galera, ó Achado Santo Antônio Aqui, ó Então aqui é a gruta É a gruta dele, né? Aqui é a gruta dele, galera Como é importante uma descoberta dessa Você tá vendo, galera, ó Lugar Místico, lugar religioso, né, ó A esposa do Lins Como é o nome daquele santo ali, Lins? Santo Antônio E o padroeiro ali, galera, ó Santo Antônio Foi ele que foi achado aqui, né, o Santo Antônio Ó aí, galera, a gruta Quem se arrisca mais vai até lá embaixo Mas nós, como estamos na idade de amarra avançada Vamos ficar por aqui mesmo Show de bola É, né? Não, mas não Deus me livre, eu vi Tamo junto, tamo junto, Lins Obrigado aí, viu? Tamo junto e misturado Desculpa aí que a visita foi rápida Porque você sabe como é as coisas É complicado Mas tamo junto e misturado, meu filho Tamo junto e misturado, meu parceiro Valeu!